O fato lá dos diretores da Organização Social Vitale, que administrava o Hospital Ouro Verde, terem confirmado em depoimento ontem a justiça, é muito do que se falou na denúncia do Ministério Público. E teve algumas cossitas mais, algumas novidades que foram colocadas lá. Zé Rose, a gente já conhece a conversa, o pessoal que acompanha a programação da Band já conhece também boa parte da acusação, das investigações, mas quando o próprio acusado, o réu do processo, vem e confirma, aí ganha alguns contornos, eu sempre costumo falar assim, acho que acaba trazendo um pouco mais daquela sensação de que a gente toma um tapa na cara cada vez que se fala em corrupção. Eu acho que acentua a indignação, não sei se vocês concordam comigo. Olha, eu sinto um tapa na cara toda santa vez que eu vejo a mesma resposta da Prefeitura. Quando eu vejo o processo seguiu todos os trâmites, a licitação, não houve problema nenhum, todos os trâmites. Enquanto que o cara diz que foi conduzida, combinada a licitação. Três momentos existem em que essa droga dessa licitação estava em xeque. O primeiro momento, quando o Pedro Tourinho fala com o Metro e diz, ó, tem problema, isso daqui está sendo direcionada, essa licitação. Aí vem a história da espera por documentos, aquela série de coisas. Aí o Ministério Público diz, tem problema, está direcionado. E aí tem aquela conversa do Marcos Bernardelli com o Aderbal Bergo, o Aderbal falando que houve o direcionamento da licitação, ele concordando e eles falando, bom, agora a próxima vai ter que ser de outro, não sei o quê. Pô, e vem a Prefeitura e diz que está tudo normal. É mentira, Prefeitura, não está normal, não foi uma licitação legal. Por que, Prefeitura de Campinas, havia o interesse que essa empresa picareta ganhasse a licitação aqui? Explica, explica. Enquanto não explicar, a gente vai ficar perguntando por quê, por quê, por quem? Bom, o que eu achei grave, assim, eu acho que nos depoimentos a gente tem que pontuar que, por enquanto, o direcionamento teria acontecido entre os empresários, né, Zezé? E os dois funcionários, principalmente o Anésio Clara Júnior, que é o ex-diretor de saúde da Prefeitura de Campinas, que é um dentista concursado e que, inclusive, está preso por causa dessa denúncia. Que o acordo teria sido combinado no restaurante ali ao lado da Prefeitura e o Paulo Câmara e o Daniel Câmara, que são os donos da Vitale, disseram o que o Anésio disse para eles quando eles falaram do interesse dessa OES em ganhar a licitação, o que ele ganharia com isso. Ele passou a ganhar, então, 23 mil reais por mês a título de propina. Agora, o que acontece quando a Prefeitura responde? Todos os trâmites legais foram cumpridos. Todos, todas as prefeituras, todos os governos, inclusive o governo federal, a Petrobras, Zezé, sempre cumpriu todos os trâmites legais para fazer a licitação. Só que a gente sabe que as licitações, o que as pessoas fazem para fraudar uma licitação? Elas combinam entre elas duas ou três, quatro empresas para poderem aparecer lá na licitação, porque tem que ter três preços, não é isso, a licitação? Três interessados. Não, a licitação pode vir quantos quiserem. Quantos quiserem, mas tem que ter no mínimo. Carta convite que são três. É, carta convite são três, mas a licitação pode vir quanto quiserem, mas tem que ter no mínimo três, pelo menos três. Acho que tem que ter pelo menos três, não sei. Acho que não. Enfim, mas o que eles fazem? Eles acabam combinando entre eles, dizendo, você oferece tantos mil, eu ofereço tanto, eu ofereço tanto, você vai ganhar essa licitação e depois na próxima é a tua. Então, assim, não adianta falar que cumpriu o prazo legal. Então, mas no caso da prefeitura, se quer cumprir o, Rose, porque ela suspendeu a licitação à espera de documentos que essa Vitale estava providenciando. Então, quer dizer, houve uma quebra e está certo que o anésio era da parte da comissão licitante, mas ele não era o único. Não, não era. Então, quer dizer, que diabo é esse? Como é que um cara com esse anésio manda num negócio, ele sozinho, ele dá o tunga na prefeitura, ele faz pagamentos indevidos, ele cancela pagamentos, ele autoriza pagamentos, ele cuida da licitação. Então, vocês não acham que é muito poder para um cara só que tem alguma coisa muito esquisita? Não, que tem esquisita, tem. Agora, uma coisa que é interessante, que o Daniel falou, é que o Daniel ou o Paulo, não sei qual dos dois que falaram no depoimento ontem, que um dos documentos que a Vitale apresentou para poder ganhar essa licitação é um documento falso. Porque falaram para ela que ela tinha que correr atrás das... É um atestado de pesquisa, isso. E aí, ela teria comprado de um... No Maranhão, né? No Maranhão, e que é falso. Agora, gente, é assim, é absurdo. Em relação às denúncias, eu achei graves as denúncias em relação aos dois secretários. Um que pediu a contratação de um médico para ganhar 60 mil, depois fechar em 40 mil reais. E a contratação, e o outro secretário que pediu para que contratasse duas empresas, uma delas não aconteceu, mas uma delas teria acontecido. E o pagamento, Zezé, dos funcionários desta empresa não saiu pela terceirizada, mas pelo Ouro Verde. Então, assim, é vergonhoso. Eu acho que a prefeitura tem que explicar a única coisa. Por que queria essa empresa? Em nota, ela negou tudo. É lógico que ela sempre nega, sempre está tudo ok, sempre está tudo bem. Não houve problema nenhum. É de uma honestidade a toda prova. Ah, mas nós estamos na época de Lava Jato, a gente não acredita mais nesse blá, blá, blá. Mas o que me pega, Zezé, assim, além de tudo isso que o Ministério Público está colocando, e depois, se tudo aquilo que esses três homens falaram for verdade, Zezé, eu espero que a justiça prenda mais gente, inclusive. Agora, o que me pega, Sena, é que o Hospital Ouro Verde, antes da denúncia do Ministério Público, havia denúncias de má prestação de serviço, você se lembra, Zezé, de faltas de médicos, e a gente cobrava a prefeitura. Escuta, como que é a auditoria, como é a fiscalização em relação a essa OS? Porque eu não vejo problema em você ter OS administrando. Agora, o que precisa ter é uma prefeitura ou um gestor que faça, de fato, a fiscalização e não entregue a coisa pública para que haja corrupção, como aconteceu nesse caso. E, Zezé, não foi um ano, foram quase um ano e pouco, acho que um ano e meio, mais ou menos, de só de reclamações da Vitale. E toda vez que a gente perguntava à prefeitura, a prefeitura falava, nós estamos fiscalizando, eles estão cumprindo. Então, assim, a prestação de serviço já era ruim. Só pela prestação da Vitale para a população de Campinas, esse contrato já tinha que ter sido rompido. Ele não tinha que ter continuado. A resposta que eles nos davam era sempre insuficiente. A gente via o pessoal entrando em greve, eu falei disso aqui hoje também, entrava em greve, a gente ia, pô, mas por que não está pagando? Ah, não sei. O pagamento da prefeitura para com a Vitale está ok. Mas como que isso pode ser só isso, a relação da prefeitura com a Vitale? Faz o pagamento, não chegou para os funcionários e agora é da Vitale com os funcionários? Como assim? Bom, tem vários aspectos, né? O tempo todo, o tempo todo ludibriando a gente e dando meia resposta, sabe? Vários aspectos. Um é que, além dessa falta de fiscalização que vocês estão aí levantando, a Câmara também estava quietinha, dormindo em berço esplêndido e não fiscalizava coisa nenhuma. E a Comissão da Saúde não tinha nada investigando. Teve vereador que apareceu aqui no jornal, gente, para falar que a prefeitura estava cumprindo com as obrigações. O negócio é o seguinte, o Ministério Público tem realmente lá um processo recheado de fortes indícios e comprovações através de escuta telefônica, papelada, documentação, triangulação de verba e etc. Tem outro detalhe que eu quero chamar a atenção. Nos bastidores da política, todo mundo conhece quem que é lobista. Quais são os lobistas, em que área atuam, de que forma que se movimentam nos corredores, nos gabinetes. Não dá para vir falar numa altura dessa do campeonato? Que foi tudo, seguiu os trâmites e que não sei o quê, com esse material probatório gigantesco que o Ministério Público tem. E que agora os próprios réus vêm corroborando com aquelas informações e depois já não dá para usar também aquela máxima de que ah, o pessoal está interessado em fazer a delação premiada, então começou a falar coisa para depois ver se tem pena reduzida. Gente, é difícil de acreditar nessa ladainha hoje em dia, viu? Então, claro, é o que a Rose falou, é o que a Zezé falou. Tinha problema há muito tempo, tinha falta de prestação de serviço, o dinheiro estava sendo repassado, tinha gente comprando lá Ferrari, carro de luxo e a Receita Federal também não ia atrás desse negócio. Quer dizer, quando a gente começa a levantar o cenário pretérito da coisa, poxa, dá para imaginar que qualquer um fiscalizador que tivesse um pingo de responsabilidade e de exercício da profissão com afinco iria levantar essa lebre há muito tempo. Não dá para ficar com essa historinha não. Então, eu acho que o bicho vai pegar e a Câmara continua, né, Rose? A Câmara continua em silêncio. Continua. Nós não conversamos ainda hoje com os vereadores, mas toda semana eu sempre pergunto para os vereadores, Zezé, se eles não vão investigar, né? O Marcos Bernardelli, por exemplo, que é o líder de governo e que você citou ele naquela conversa com o Aderbal Bergo, né, sobre a licitação, ele disse o seguinte, Zena, que não há interesse em investigar, porque, Zezé, porque o Ministério Público já está investigando, o caso já está na Justiça, portanto, os vereadores não poderiam fazer mais nada. Mas o escopo da CPI do Ouro Verde não seria só o contrato, seria o contrato também, mas também a questão de mau atendimento na saúde e uma série de outras coisas. E ele disse, Zezé, que como não houve a citação do nome de políticos, de prefeitos, aquela coisa toda, não poderia. Agora que citou o nome de secretários, quem sabe, né, Zezé? Mas eu duvido, eu duvido. Quem sabe, Bernardelli... Mas hoje o vereador Marcelo Silva, do PSD, vai entrar com requerimento, na verdade já protocolou um requerimento, pedindo a convocação do secretário de administração, Silvio Bernardin, que foi citado pelo réu da Lava Jato, dizendo que ele teria pedido para contratar duas empresas no Hospital Ouro Verde, de empresas essas como terceirizadas. Não vai passar um requerimento, Sena, porque da maioria não deve passar, mas causa aí, pelo menos, uma discussão e a Câmara... Um constrangimento. Um constrangimento e a Câmara deve estar falando desse assunto logo mais à noite, agora na sessão, que começa às seis horas. Então já tem um vereador que já manifestou. Agora lembrando, gente, que existem dois pedidos de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar esse caso Ouro Verde, que conseguiu apenas, tanto uma quanto outra dessas comissões, tiveram apenas oito assinaturas. São necessárias onze assinaturas e ninguém quer assinar, nenhum vereador quer assinar. Lógico, lógico, está tudo na mão do Jonas. A Câmara poderia, ou alguém, pelo menos, pôr a mão na consciência e falar, ó, não, não vamos assinar, a gente não consegue fazer isso, igual falou para a Zezé, né, que o Ministério Público já está investigando, etc, etc, mas pelo menos falar assim, olha, nós assumimos que não fizemos a lição de casa, estava tendo esse desvio de verba todo, estava tendo essa roubalheira, esse direcionamento de licitações e a gente estava dormindo, não estava vendo, não estava sacando nada.